A palavra ao deputado Luiz Carlos Raul. Muito obrigado e meus parabéns, deputado Ildo Rocha, querido amigo, companheiro, que já presidiu a Comissão Especial de Estudo da Reforma Tributária, que continua ativa ainda, que vai ser a fase segunda, depois dos trabalhos desta comissão se encerrar, para fazermos os projetos de leis complementares serem apresentados. Meu querido Ildo Rocha, temos uma missão da maior importância, quero parabenizá-lo pela atuação, pela firmeza, pela competência, pelo discernimento, pelo companheirismo que tem demonstrado, neste ano e meio, que estamos juntos nesta luta pela reforma tributária. E também o Rogério Rosso, que foi eleito vice-presidente, dou boas-vindas ao Rogério, teve um papel importante, junto ao Rodrigo Maia, há um mês e meio atrás, quando buscávamos um entendimento maior com ele. Meus caros deputados Poderney, Avelino, Júlio César, Pedro Fernandes, Marcondes Gadelha, que estão aqui conosco, da primeira linha de frente desse processo de debate nacional. E sempre me perguntam, como é que você está há tantos anos no Congresso, por que que vocês não fizeram a reforma tributária ainda? Eu estou há 27 anos e meio aqui, mais três anos como secretário da Fazenda do Álvaro Dias, 30 anos trabalhando com a matéria. Mas nunca fui o relator desta matéria. Eu fui membro de todas as comissões, participei da Constituinte como secretário da Fazenda, mas fazendo o lobby dos estados e municípios. Ali que me deu a compreensão dos problemas que o Brasil já vivia desde aquela época. Quando eu cheguei ao Congresso, o Moussa Demes foi o nosso relator, querido amigo que já está no paraíso, relatado pelo Germano Rigotto. E naquela época, havia duas novas teses no Brasil. A do Flávio Rauch e Marco Sintra, inclusive o Flávio hoje é candidato à presidência da República, que defendia o imposto único, o imposto de transação financeira. E nosso querido amigo também, Luiz Roberto Ponte, que defendia a seletividade para substituir grande parte dos tributos do país. E uma terceira linha, eu e outros colegas, como o Paul Derney e outros tantos, que defendiam o modelo clássico europeu e canadense. Ou seja, discutimos, discutimos e quando o processo avançou, o texto do Moussa foi aprovado na comissão e nunca foi ao plenário, porque o governo nunca respaldou o projeto. Veio, aí veio o governo do Lula, com o Virgílio Guimarães. O relatório do Virgílio transformou na emenda 42. Tem algumas questões importantes, como o tratamento privilegiado para a micro e pequena empresa, que obrigou a União Estado e Município a fazer uma lei só. Aí veio o super simples, porque eu tive a honra de ser relator também, e o MEI. Em seguida, veio o Sandro Mabel, que também aprovou o relatório na comissão. E, finalmente, esta comissão instituída pela Dilma, com o André, que virou líder quando o Michel assumiu, e eu assumi esse papel de relatoria. Estamos há um ano e cinco meses trabalhando esta matéria nacional. A convergência que nós construímos nesse ano e cinco meses, deputado Eduardo Cury, um espaço, querido. Também outro, que está sempre na linha de frente com a gente. Nós criamos um entendimento do que o caminho é o imposto de bens e serviços na base de consumo, que é o chamado IVA, que é o modelo que tem na Europa e que tem no Canadá. Débito e crédito, origem para o destino, cobrança de destino, alíquota por fora, para não reincidir nos velhos problemas do velho imposto do ICMS e etc. Muita gente pergunta o que é o IVA. O IVA é o mesmo que a soma do ISS e do ICMS. Quando você soma os dois tributos, é o imposto de bens e serviços. Ontem eu estava na Universidade Positiva de Curitiba, meu mestre e amigo, o professor José Pio Martins, um dos maiores economistas desse país, ele falava, após a minha palestra, quer dizer, a base de bens e serviços, segundo o IBGE, tem um milhão de itens. Um milhão de itens. São tributáveis, são base para a tributação da base de consumo. E é exatamente nesta base de consumo que se encontra o maior problema da economia brasileira. Está supercarregada de número de impostos e de carga tributária e de complexidade de de renúncia fiscal, de sonegação, de elisão, de corrupção. Então, todas as mazelas estão nessa base de consumo. Segundo os nossos dados de levantamento, chega a 54,4% da arrecadação nacional à base de consumo. Sendo que o Brasil tem ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS, SID, Sala de Educação, IOF, PASEP na base de consumo. E o ideal é ter dois tributos. Um de valor agregado e um seletivo, só para que ele module a alíquota e seja também um instrumento de governo para a questão do equilíbrio da arrecadação nacional. Esse sistema da base de consumo, nós discutimos amplamente no país. Se você falar com 10 empresários, os 10 concordam. Com 10 auditores federais, estaduais e municipais, os 10 concordam, que tem que ser pelo IVA. Então, não temos mais o que discutir. Agora, é o detalhe do detalhe. Como temos mais sete sessões da Câmara, conta pelas, para dar dez sessões, já passaram três, termina o prazo de emendas, já podemos dar ao parecer e votar o relatório, ficará pronto ao plenário, para que no momento que o presidente Rodrigo Maia decidir, ele possa levar a votação. A base de renda, a proposta nossa é fazer a fusão do Imposto de Renda da CSL. Base de propriedade, podemos auxiliar a base patrimonial com um projeto de lei, mais de comandos, normativos, etc. A questão da previdência, podemos colaborar, se todos concordarem, ajudar na arrecadação da base previdenciária, com algumas alternativas que podem ser colocadas à mesa novamente, para ajudar a aumentar a empregabilidade. Então, o resumo é o seguinte, estamos prontos para ir para a discussão final do IVA, a parar as arestas da transição, que ela pode, segundo o modelo, sei lá, eletrônico, para ter um modelo de cobrança eletrônica, precisa testar a alíquota um ano, com a alíquota mínima de 1%. Como tem, você tem a conta bancária, hoje, tem uma conta bancária, tem débito e crédito, o CETIP te dá online, se você está no vermelho, está no azul, o dia inteiro. O mesmo vai acontecer com o IVA, você vai ter entrada e saída. Não vai precisar de papel, vai ser totalmente eletrônico. E o crédito será financeiro, não mais escritural. Exportou, se tiver crédito, entra financeiramente. Acaba com a interestadual. Acaba com o crédito presumido. Acaba com todas as mazelas. Vamos reduzir a alíquota para o próximo de zero, de comida e remédio. Máquinas, ativo fixo, zero. Então, as vantagens comparativas com o modelo de hoje, é assim, é como se entra morrendo no hospital cardíaco, você sai de lá, com vida nova, e foi feita toda a reengenharia em você. E a parte eletrônica é um coração. Tem três corações. A redução da tributação sobre os pobres, a simplificação do sistema e a tecnologia. Quer dizer, essas três, como o Estado brasileiro mantém a sua arrecadação, União e Estados Unidos, não vamos permitir guerra de partilha e vamos dar um tratamento para os casos que já têm consumado o Brasil. Zona Franca de Manaus, tratamento especial em função da Constituição e da preservação da Amazônia. Quando eu falo nas minhas palestras que o Estado de Amazônia tem 97% das florestas intactas, só 3% de matado, mas não é possível, não tem nada a ver com o Estado de Mato Grosso e do Pará. O Estado de Amazônia tem 97% e esse é o compromisso que tem a Zona Franca com o Brasil e com o mundo. Não é só uma questão nossa. Então, a questão dos incentivos fiscais, que esta Casa votou, convalidou os incentivos fiscais e tem prazo para... Bom, você tem três, alguns caminhos. Se você testar o modelo em 2019, com uma alíquota de 1%, dedutível do modelo velho, e implantar em 2020, os incentivos morrem de inanição. Acaba o modelo. Tem proposta de transição outros grupos fora do Congresso de estudos e estamos pensando, discutindo, abrindo discussão também, como fazer essa implantação para o novo modelo. Como o CONFAS é obrigado a depositar, apostilar lá no CONFAS todos os incentivos, senão eles não terão validade? Nós vamos saber daqui a pouco quanto tem de incentivos fiscais para os próximos anos. E como nós vamos dar esse tratamento com esses incentivos fiscais, estou falando, estaduais. Município não tem problema, federal também não vejo problema, que é grande o incentivo federal, deverá ser permanecido, deverá manter os incentivos clássicos, imposto de renda, questão médica, dentista do imposto de renda, o simples continuar tendo um tratamento diferenciado, comida, remédio, ativo fixo, tudo será objeto também de renúncia. Dos 284 bilhões de renúncia federal, acredito que uns 60%, 70% desaparece. Isso significa 2% e pouco do PIB que vai sumir dos preços. Porque, vamos conviver, o incentivo que é dado no Brasil, principalmente da guerra dos estados, quando você dá o incentivo, a alíquota é 18%, você dá 8% do incentivo, eu pergunto, esse 8% sai do preço? Não sai. Então, no momento que as alíquotas forem ajustadas, você vai ter uma diminuição do preço dos bens e serviços. São as gorduras trans que estão nesse processo todo. O Brasil, o trabalhador vai aumentar o poder de compra, a empresa vai diminuir seus custos, etc. Então, estou bastante otimista. Cada dúvida que cada um de vocês tiver, coloque. Venha com esse relator, com o presidente Ilda. Vamos reunir em separado, vamos reunir quando precisar. O importante é o gesto agora econômico que esta casa tem que dar e político. Os pré-candidatos, Geraldo Alckmin, Bolsonaro, Álvaro Dias, Flávio Rocha, Paulo Rabelo de Castro, Meirelles e o nosso querido amigo Afife, entre outros, já sabem da proposta. Ainda ontem, o Bolsonaro deu uma entrevista e falou, não, o Raul tem um bom projeto. E ele diz assim, pedi para ele, vote logo, para quebrar o galho meu ou de quem assumir a presidência da República. O que nós podemos fazer, talvez, uma votação no plenário, uma perna da PEC, vota uma vez, se não der para votar as duas, e sinaliza para o eleitor, para o país e para o mundo, que nós estamos dispostos a fazer mudança. É bom para todos, é bom para nós, deputados, é bom para o Congresso, é bom para os candidatos e é bom para o país. A eleição vem um novo ânimo. Eu tomei café agora há pouco, tinha um senhor de Minas, que é ex-presidente da entidade, ele sentou e falou, olha, nós ouvimos todos os candidatos. Me parece, ele falou, coisa de Minas, todos são bem intencionados, da esquerda e da direita. Ele falou, o problema é que, se o Congresso não apoiar, e não tiver boas iniciativas, como a que vocês estão fazendo, da reforma tributária, não adianta nada. Imagine o presidente da República assumindo com um projeto aprovado e já começando a entrar em vigor. Muda o humor do mercado, muda o humor do investidor, do consumidor, do eleitor, ajuda. Então, o que eu tinha a dizer assim, foco, força, fé em Deus, que vai dar tudo certo. Estou bastante otimista, positivista, claro, contando com vocês, nós não vamos deixar acontecer o que aconteceu com os relatórios Mussa e Sandro Babel. Não vamos deixar. Nas vezes que encontramos com o Rashid e o doutor Guardia, eu falei, coloque na mesa todas as aflições da receita e do governo, que nós vamos discutir, pensando grande, não estamos pensando pequeno, não queremos sacanear ninguém, não se trata de tomar dinheiro da União, como foi em 88. Nós temos que tirar esse estigma. A ideia é simplificar, fazer um processo que aumente o poder aquisitivo dos mais pobres, que gere empregos e que diminui o custo de produção. Por isso que a proposta é suprapartidária. Dos 513 parlamentares, 81 senadores, dos governadores, dos prefeitos, dos empresários, dos trabalhadores e do governo federal. é da sociedade. Então, gente, vamos juntos fazer esse esforço que tem tempo, tem jeito. E diz Santo Agostinho, tempo é questão de preferência. E eu acredito que a nossa preferência é arrumar esse tempo daqui até o dia. Se vocês quiserem audiência com os presidenciáveis, que acho que é a única coisa que nós temos que fazer, poucas audiências, mas colocar os presidenciáveis ou a parte técnica deles, nós faremos ou em público ou fazemos um por um. Da maneira que vocês decidiram, a gente vai conversar no plenário essa semana, semana que vem, fazemos um calendário, um roteiro juntos, ok? Um abraço. Obrigado pela confiança, mais uma vez, que você me deposita. Muito obrigado.